E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal dessa vez aqui pra mostrar mais um kit pra vocês E desse vídeo de hoje nós vamos mostrar o kit Woolly Morph Que é um kit adicionado há pouquíssimo tempo aí na MCPVP né pessoal E ele faz umas coisas muito bacanas, na verdade ele faz uma coisa muito bacana né Bem simples também esse kit, mas que pode ser muito útil Então vamos pegar ele aqui, barra kit Woolly Morph, é assim que se escreve Beleza, pegamos aqui ele E pessoal, se vocês curtem os vídeos aqui do canal, eu gostaria de pedir demais o apoio de vocês em todos os vídeos aí Hoje vai ser o dia do Hunger Games do canal Vamos ter dois vídeos de HG no canal Então cara, eu conto demais com o seu like aqui embaixo, porque com certeza vai ajudar demais, beleza? Então vamos embora, vai começar aqui o Hunger Games, vamos ver se a gente consegue ganhar Uou, começou, vamos pegar aqui Nossa, só passou, passou pra cogumela, 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 cogumela Mano, que travada, mano, que que é isso, mano Tá difícil hein Vamos lá do outro computador aqui hein, cronarquia Cronarquia, sacanagem né Ai meu Deus Vamos lá então, vamos pegar aqui mais madeira Mais madeira não, eu não peguei madeira E vamos tentar matar a galera e ganhar esse HG Que é isso, como que esse negócio caiu tão rápido assim? Madeira caiu rápido demais hein, mano Tô usando hack, cronarquia, tá usando hack Não, nada disso Mas então pessoal, vamos falar sobre esse kit É o kit Woolly Morph, né Como eu disse é um nome um pouco esquisito Mas o Woolly vem de LAN, né Não sei se vocês aí, com certeza vocês sabem né mano Quem joga Minecraft mesmo sabe nome de tudo em inglês, né Não é não, na verdade tem gente que usa em português Mas enfim, esse kit cara Basicamente faz com que o seu adversário né Que você escolher, vire uma ovelha Pois é, mas aí você deve pensar assim Nossa, o que eu vou ganhar com meu adversário Meu adversário sendo uma ovelha Bom cara, basicamente Seu adversário, nossa Seu adversário sendo uma ovelha Ele não pode dar dano em você Mas acontece o seguinte Se você der dano nele, ele vira pessoa novamente Aí você pode apanhar dele, entendeu Basicamente isso que esse kit faz Mas, esse kit só pode ser usado de 30 em 30 segundos Então não adianta você sair fazendo todo mundo aí virar ovelha não E ele é muito útil pra você na hora que você precisa fazer Resolve ou algo do tipo Que você precisa, que seu inimigo não te ataque Fraga, alguma coisa assim Então, é só apertar com o botão direito no seu inimigo Com essa lã branca aqui que tá na minha mão né Que ele vai virar uma ovelha e não vai poder levar dano Mas se você bater nele, ferrou Aí ele já vai poder te bater de volta, entendeu E ele fica no modo de ovelha durante 5 segundos Vamos só mexer aqui Só diminuir um pouco aqui Que eu tô achando que esse negócio tá travando muito Beleza, assim tá bom Vamos ver se trava menos Vambora então, vamos ver se dá pra matar o pessoal aqui Ah, parece que... Ah, então o cara aqui Vai morrer, vai morrer Deu mole, deu mole pra caramba Tem medo do vacilar, um matouro arrependido Vai ter medo da minha mão Vai morrer, vai morrer, vai morrer Não dá pra matar ele Ai, que isso, que isso, que isso, que isso Ah Mano Eu não acredito que isso aconteceu Meu Deus, velho Como assim, mano Nem deu tempo de mostrar o kit, cara Não, 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 não Mano, que cagada que esse cara deu, velho Seu Yuri me jogou bem em cima da lava Eu não acredito Como que esse cara fez isso, mano Meu Deus, meu Deus Agora não dá pra mostrar o kit Doente nessa partida Mas então vamos pra outra aqui que eu vou mostrar pra vocês o kit Beleza, pessoal? Então vamos simbora Filha da mãe, matou Beleza, pessoal Começou outra partida aqui Vamos ver se agora a gente dá mais sorte, né, mano Porque, pelo amor de Deus O que é aquilo, mano? Alguém fez uma cumba pra gente, né? Não é possível E também tô fazendo uma cumba pro meu PC Que hoje ele não tá querendo rodar direito Tá muito preguiçoso, ó Tá muito travada Mas enfim, vambora Vamos ver o que vai dar nesse HG aqui Eu espero que não brote um poço de lava do nada, assim, né Eu acabe caindo nele, né Porque, pelo amor de Deus, mano Foi muita má sorte mesmo Ai, que ódio Tá dando muito lag pra mim também Ah, vambora Vamos ver se... Mano, aqui não tem sopa, né? Ô, sai da minha frente aí, cara O que você tá fazendo aqui, mano? Tá louco? Ó a madeira, madeira, madeira Vamos roubar essa aqui Vamos fazer aqui uma parada louca aqui Boa Ai, papai Ô Meu Deus, velho Tá muito lag Vambora Fazer aqui, pelo menos, isso aqui de sopa Boa Cadê? Os caras ficam me olhando, mano Que isso? Tá lagadaço, velho Como assim, mano? Vambora Vamos pegar mais aqui Fazer uma espada pra nós Ai, que meu Deus Vambora, vambora, vambora Sai daqui, mano Ô, filha da mãe Sai daqui, velho Sai daqui Para de roubar minhas coisas Vai Não quebrar a crafting table do cara Não, 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 não Ainda bem que eu tenho uma aqui Posso usar... Ai, tem cogumela ali Tem cogumela ali, tem cogumela ali Vambora, vambora Ai, meu Deus Vambora, pegar cogumelo Cogumelo Lá, lá, lá Cogumelo Vem cá, cogumelão Vem cá, cogumelão Nossa, peguei muito cogumelo Mentira, peguei nada Preciso demais Do vermelho Do vermelho Do rosinha Tudo Tudo muito cogumelo Boa Meu Deus, quanto lag Vambora, vambora Agora vai dar Agora vai dar bom Sai daqui Para de roubar meus cogumelos Mano Para de me seguir, cara Eu vou te matar, mano Vai, vambora Vamos ver se agora vai dar certo 2, 3, 4 Meu Deus O que eu faço na minha vida? Ele me deu cogumelo Ele me deu cogumelo Não vou matar você não, cara Você tá sendo bonzinho comigo Calma Só não me ataque Só vou mudar de ideia Ai, meu Deus Tem muito nego aqui, mano Tô ficando com medo Meu Deus Vambora, galera A gente tem que usar o kit Mas vamos usar depois, mano Calma, vamos usar numa hora boa Aqui não adianta, né Usar kit aqui Ó, tenho muito cogumelão agora aqui Dá pra fazer Mano, para de me seguir Para, para Mano, não me mata Ó, ó, ó Parou, hein Vambora Vamos ver se ninguém resolve me bater aqui Que se me bater eu morro na hora, velho Porque, tá ligado, né São 2 contra 1 Mas tranquilo Vambora Vamos matar o pessoal aqui Vambora caçar o povo E tentar usar o kit neles Eu achei que o cooldown desse kit É bem baixo, pessoal Achei ele bem interessante por isso 30 segundinhos só Então você pode usar Quase todas as TFs, né Todas as batalhas que você for Porque Vai ficar bem bacana, né Beleza Vambora caçar alguém Eita, galera Tem o cara aqui Esse aqui não é do time, não Esse aqui não é do bonde, não Vem cá, Lelê Vem cá, Nenenzinho Vem cá, Neném Eita, pega Tá lagadaço o Homem Simpsons aqui, hein, mano Qual é, Homem? Tá de zoa, hein, mano Tá de zoação, né, mano Que bosta que é essa Será que eu caí? Será que eu caí? Será que eu caí, Homem? Me responda, Homem Eu caí Ai Caí, Homem Meu Deus, velho Isso é uma maldição A gente não consegue usar o kit de 1HG Como assim, cara? Como assim? Ó, agora eu tô confiante que o próximo vai dar certo Vai, vamos tentar agora no próximo, mano Na moral Vamos ver, vamos ver, vamos ver Beleza, pessoal Vai começar aqui Começou, aliás, né Vambora, vambora Achei um pântano aqui Vamos pegar aqui um pouco de cogumelo Rábado, rábado Nossa, mano Quanta gente aqui Vambora, vambora, vambora Pega os cogumos aqui Vou deixar pra trás, hein, mano Vão só na cola deles aqui, ó Só pegando as rebarbas aqui, ó Garoto aí, ó Só pegando os que os caras deixam sobrar Boa E, pessoal Não é possível que dessa vez Não vai dar pra usar o kit, né, mano Porque Não é possível, cara Toda hora acontece uma coisa diferente Isso não é certo, não Isso é de coisa do Capiroto, entendeu É uma combo aqui Que o pessoal tá fazendo pro canal Que gay, né, mano Beleza, vambora Vamos terminar aqui de pegar as sopichas Pegar mais aqui, né Que eu não sei o tanto que precisa, né Vamos pegar pouca aqui Que, né De repente, depois não dá tempo Nem a gente pega e faz a espada Aí você já viu, né Aí é treta Mas beleza Sai daqui Mano Mano, mano Quanta árvore, velho Pra que você vai pegar na minha? Gosta de pegar no meu tronco, né, mano É osso, né, velho Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Não tem ninguém aqui, não Mas vambora Vou tentar pegar o máximo de madeira possível E vamos fazer a nossa espada de pedra Pra finalmente tentar Não é possível, né, velho Que isso Não é possível, cara Não dá pra jogar Não dá, cara Sempre alguém vem me matar Entendeu Ou então Vou dar bug no jogo Ou então Sei lá, mano Deus resolve não querer deixar eu jogar Mas, enfim Vamos lá Resolver aqui os nossos problemas Boa Ai, esqueci de fazer a sopa Mas tranquilo, tranquilo Dá pra fazer aqui Pelo menos a espada aqui Por segurança Esse aqui tá menos lag Tá tranquilão Beleza Aqui Vamos deixar aqui no último Vamos só organizar aqui o inventário, né, pessoal Inventário organizado Sucesso na vida Boa Vambora Aí, mano Aí, agora sim Agora estamos preparados Mas vamos sair um pouco desse povo aqui Que todo mundo aqui tem sopa Entendeu Mas, ai, tem um cara aqui Tem um cara aqui Nós vamos matar ele Calma, 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 calma Na surdina, hein Na surdina, hein Na surdina, hein Se ele nem vê, hein Tem uma duplinha ali, ó Vou ter que correr Aqui, ó Ó o cara Vai virar Vai virar oveira Calma aqui Vai virar oveira Vem cá, filho da mãe Virou oveira Virou ovelhinha Virou ovelhinha Virou ovelhinha Matamos ele Nossa, acho que mataram ele Meu Deus Deixa eu ver No Bondão, bondão cabuloso Bondão cabuloso No Que isso O que foi esse dano, mano O que foi esse dano, velho Putzgrila, mano Do céu Ah, meu Deus, galera Impossível Não tá dando pra jogar Hangar Games hoje Vocês viram Eu mostrei mais ou menos o kit Eu expliquei mais ou menos o kit também pra vocês Vocês vão me desculpar, mano Mas Não existe isso, velho É impossível Vocês viram Tudo acontece pra gente não conseguir jogar Hangar Games tem que ter muita sorte E nesse caso aqui, né O cara nem sei o que ele arrumou Que tava me atacando de longe Pra caramba Rancou sete corações a vez Mas enfim É isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like aí Seu favorito também Se inscreve no canal Se você não está inscrito Beleza Espero que vocês tenham se divertido Mesmo aqui com esse vídeo Infelizmente não deu pra jogar Uma partida perfeita, né Mas deu pra mostrar mais ou menos o kit, né Vocês viram Eu espero ter explicado tudo pra vocês aí Qualquer dúvida Vocês podem me perguntar Ou nos comentários aí Que se eu souber Ou no Twitter Onde vocês quiserem Eu posso responder pra vocês Beleza Então é isso aí Um abração Pessoal Até a próxima Uuuu Uuuu Tchau Tchau Tchau